Música Vamos para as perguntas, o pessoal já está fazendo mil perguntas aqui. Vamos lá. A primeira que eu recebi foi da Daphne. Daphne. Ela diz, Irineu, eu vejo e sinto espíritos. Sim. Tenho medo e gostaria de saber se isso pode ser apenas algo da minha mente ou se realmente é algo mediúnico. Acho que na verdade é a dúvida de muita gente, né? É, podem ser as duas coisas, né? Pode ser um pouco da mente e pode ser também algo mediúnico, a nossa percepção, porque você lida com energias que você não vê, mas você sente, né? Então, é natural que a gente não saiba lidar muito bem com essas coisas que aparecem de repente e a gente não sabe de onde vem, é uma situação meio desigual até, né? Mas o que eu sugiro a Daphne é procurar um local sério, né? De gente que estuda isso há tempo e tudo, para ela ser orientada e compreender que a mediunidade é um fenômeno extremamente comum, fácil de lidar. embora existam muitas impressões negativas a respeito do assunto, é simples, basicamente é muito simples, é um fenômeno muito simples e também de fácil convivência, não tem nada assim de muito... o começo é um pouco diferente porque é algo novo, mas só isso, não tem nada de estranho, não. A Ellen, ela diz assim, boa tarde Gasparetto, como faço para me libertar de um sentimento antigo? É, sentimento aí já vai lá para o coração, né? Sentimento já é algo que faz parte do nosso mundo e provavelmente tem expectativas frustradas ali, aí entra um pouquinho do psicológico, né? Então, nós criamos sempre muita ilusão, Ellen, em relação à vida afetiva e sempre projetamos nossos sonhos com alguém ou com alguma situação e a gente sabe que na prática nem sempre a realidade corresponde com esses nossos sonhos, com essas nossas vontades, então a realidade vem, né? E a desilusão costuma ser a visita da verdade. Quando a pessoa se desilude, ela percebe que não era bem aquilo que ela estava pensando. Olha, eu acho que nada como um novo amor procurar um velho amor, sabe? A Carolina, ela pergunta como a espiritualidade explica a traição? Ah, ela não explica, né? A espiritualidade não explica a traição, porque a traição é uma vontade pessoal, né? E é exatamente isso que eu estava falando, é o livre-arbítrio. A pessoa não está contente numa situação ou quer todas as situações para ela, ela só quer ganhar, só quer ganhar. Ela não consegue se contentar com uma situação e depois, né? Depois quando a indigestão vem, né? Fica um pouco difícil. Mas a traição é sempre uma lição para nós. Precisa também ver que às vezes uma pessoa nos trai, porque a nossa energia também é de rejeição. Nós temos também na nossa maneira de lidar com as pessoas, embora a gente queira muito uma pessoa, às vezes a nossa energética em relação a ela é de rejeição, é de mandar ela para outra pessoa, trata mal, trata com indiferença. E às vezes a pessoa, ela é levada até por uma nossa energia própria mesmo, produzindo esse tipo de situação. De todas as formas, a traição é uma experiência muito dolorida. Eu já senti, eu já passei por isso. É difícil e também te atrair. Então eu já tive dos dois lados da situação. Sei que os dois lados são difíceis, mas acho que é mais uma lição de vida mesmo, da gente aprender a confiar no nosso próprio feeling, aprender a confiar na nossa própria percepção das coisas, para a gente lidar consigo mesmo. No fundo, a gente pode estar com uma pessoa, mas a gente está aprendendo a lidar mais é consigo mesmo. E a Abel também pergunta, como nos livramos das energias negativas das pessoas? Isso é muito bom. Como é o nome dela, Abel? Bel. Olha, Abel, se eu tivesse uma receita, eu daria, tipo receita de bolo, assim. Mas não existe uma receita. O que a gente tem visto ao longo dos anos é a importância da gente ter internamente a consciência de equilíbrio e perceber aquilo que não nos faz bem começar a notar que quando vem uma coisa de fora que não está te produzindo um bom reflexo energético, você começar a ficar com você. Toma posse de si. Não se deixar envolver por aquilo. Ainda assim, de vez em quando, a gente costuma brincar que a gente pega uma rebarba energética de alguém que pensa muito na gente, alguém que é muito amigo e quer falar e não conseguiu falar. O pensamento é sempre uma mensagem com endereço e às vezes a gente capta alguma coisa. Mas nada como firmeza interior para você ficar bem. E também, o quanto você puder cortar fora as ideias de dúvida, você vai se sentir melhor. Não é que a gente não tenha curiosidade, a gente tem curiosidade. Mas a dúvida, ela atormenta e fragiliza. Não, eu vou ficar no meu bem, o bem que eu sei, Deus em mim é força do bem. Fica nisso. E você vai ver que é muito menor a absorção, vamos dizer assim, a essas frequências negativas. Sem falar de ambientes. Tem ambientes que você sente que não está legal. Às vezes o ambiente até é luxuoso, mas você não se sente bem ali. Então, se você não se sente bem ali, evita. Ou pelo menos sai fora e se conecta com alguma coisa superior, uma coisa de luz, mentaliza luz, mentaliza paz, até você sentir que você se equilibrou de novo dentro do teu próprio corpo.